Música 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 Gente, bom dia, bom dia, quase um boa tarde, já é 11h36, eu acabei de sair da escola, hoje eu não consegui gravar nada de manhã, pelo fato que não deu, gente, foi muito corrido, e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas eu vou contar só lá pra segunda-feira, porque eu estou muito feliz, mas eu vou ter que me segurar pra me contar só segunda-feira, e assim, gente, é, mas tem a ver com o vídeo aí de quando eu voltei, que eu retornei, né, que eu voltei com as gravações, que eu estava indo lá na Secretaria de Educação, que eu falei, gente, depois eu vou estar explicando pra vocês aí mais pra frente, é sobre aquilo lá, tá bom? E assim, e assim, gente, agora eu vou, eu vou pra casa, a minha tia já chegou na casa da minha prima, porque ela tem a cirurgia amanhã, né, e ela já chegou, aí o Caio vai almoçar lá hoje, porque minha prima fez almoço, e eu já mandei mensagem pro meu marido, amor, você vai almoçar em casa? Porque se o marido for almoçar em casa, eu tenho que ir também, né? Mas o Matheus hoje também, gente, ele começa na escola nova, no período da tarde, que eu havia comentado com vocês, a escola me ligou agora de manhã, e disse que saiu a vaga dele, eu já posso levar ele direto pra aula hoje. E é da 1h às 5h40, e é isso aí, gente, bora lá pra mais um vídeo. Gente, eu tenho que ir em casa, mas eu vou dar uma, mas eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui na casa da Tice, pra me dar uma olhadinha na minha tia, porque, de repente, né, às vezes, por conta da correria, a gente acaba não se vendo, e ela interna muito cedo, e eu não vejo ela antes. Mas eu acho que a tarde a gente ainda ia se ver, mas por tudo eu vou passar aqui pra dar uma olhadinha na doidinha aqui. Tô chegando aqui. Calma, pessoal, já já vocês entram, deixa ela soltar o almoço primeiro. Ué, a galera disse que você é a tua mãe, chamou todo mundo pra vir almoçar aqui hoje, hein? Oi, Xodó! Oi, Xodó! Dela um banho de água zelada no seu, Xodó! Hein, Xodó? Meu Deus do céu! O Xodó tomou banho, Xodó! O Xodó tomou banho! Bem-vindo ao seu lar novo, Xodó! Hein, Xodó? É, cadê o seu carro? Tá aqui. Ó quem tá aqui já, filando boi aqui já, na minha frente. É, olá vem! Fala pra cá, filando boi! Fala pra cá, filando. Gente, já são uma hora, mas como eu tenho que assinar os documentos, né, pra daí o Matheus ir pra sala de aula, eu estou indo e tá chovendo, gente, a gente deu uma atrasadinha, mas já estamos chegando e o Matheus, daí filho, tá animado pro seu primeiro dia de aula no outro colégio? Sim. Ele tá torcendo, gente, pra ele cair numa turma lá, que turma que é, filho? Nono ano. Por quê? Ele tem um amigo já, gente, no nono ano lá. Morava na nossa casa, morava na frente da nossa casa. É, nos vídeos mais antigos, mas bem dos antigos, tem ele pequenininho, lá na, em casa, brincando. Até na piscina, né, filha? Vocês brincando. Mas dos vídeos bem antigos, esse amiguinho que ele tá falando. E é isso aí, gente, começou a chover aqui na minha cidade, mas não tá frio, mas começou a chover. Você não pegou a brusinha lá, não? Nossa, a gente sente frio, eu peguei a brusinha de lã, mas agora eu tô sem, gente, porque tá chovendo, mas não tá frio. Mãe. Hã? Dois horas depois... Fecha a porta ali, filho, por favor. Conta pra mamãe como que foi o primeiro dia. Nossa! Como que foi hoje a escola? Boa. Manhã você tem que voltar. Mas legal que eu lembro. É? É? Você gostou mais lá, filho? Você comeu o lanchinho? É igualzinho, Helena. O estilo? É? Não, até que subi a escada do segundo andar da Helena, você tipo... É que é a sala reta assim, tipo, sai, corredor de quando entra pra escola. Matheus contando as novidades, gente, primeiro dia no colégio. Deixa um pouquinho. Aí entra no corredor, aqui é o banheiro e tem corredor pra sala. Aí sobe a escada e vira a escada, aí sobe de novo. Aí joga com a secretaria aqui, o banheiro e o outro banheiro. Tem outra secretaria pra lá? No corredor. Agora ele entra, a secretaria ali em cima. Ué, e aquela que a mamãe foi lá? A recepção lá? É, aquela lá de baixo. Eu tenho isso. Eita! Aí foi uma meia. Mas... Essa meia é fina. Mas, meu filho, a mãe comprou a meia, era nova, comprou, vestiu hoje, novinha. Foi outra meia. Meu Jesus. Tá bom, meu filho. Tá bom. Tira do pezinho, então. E daí? Comeu o lanchinho? Não? O que foi de lanchinho? Não vi. Nem viu? Oxi. Então tá bom. Conheceu que professora hoje? Arts. A de inglês? Que era a minha, a de inglês, não é lento? Sério? Sério? E a professora Sandra? Ah, não, ela é do sexto ano, só. Eu, a de inglês, português e a de artsy. E você viu sobre os livros, o caderno? As duas, a última aula, era a gente que eu só fiz. Mas foi vaga. Mas ela ia ficar na quadra, as duas. Você ficou jogando lá? Gente, já estamos indo. Eu estou linda de bonita. Não vai dar pra ver agora, mas depois eu mostro. Estou linda. Tem outra linda ali atrás. Outra linda lá atrás. E outro lindo aqui. Só gente linda. Só gente linda e abençoada nesse carro hoje. Hoje só tem glória, gente. Hoje nós estamos indo pra glorificar de pé. Senhor, porque olha, eu creio que vai ser benção. E a Tiziane vai gravar o louvor lá hoje, gente. E na hora que eu estiver morrendo, Tiziane, você vê que a língua tá pra fora e que eu já não tô. Aí você para, você dá um pause. Pra me respirar. Porque você lembra, né? Você sabe que o negócio é tenso. Eu não sei quem... Ah, não, foi a... Foi a Carol. No dia que eu mencionei o primeiro louvor, a dança do louvor, ela falou, a tia não vai aguentar. A tia vai desmaiar, vai dar um treco na tia. E hoje, Tiziane, são quatro hinos. Meu Deus do céu. E dos quatro, praticamente os quatro é agitado. Meu Deus do céu. Três é agitado. Sabe? Então eles são bem agitadão mesmo. Então, tipo assim, quando eu estiver indo pro segundo, eu já tô morrendo. Tenho certeza que eu ia tocar um que a Tiziane adora. É? É? Ai, qual será? Ah, é animadão. Aquele. É. Emanuel, Emanuel. Você dança junto com aquela tia embalagem? Eu danço, mas hoje eu danço sozinha. Mas eu danço com elas. Mas hoje é só eu, filha. É eu e o Espírito Santo. É. Só nós. Mas hoje vai ser bem. Hoje tem Bruna Carla. Bruna Carla? Fernanda Brum. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Ah, Bruna Carla. Fernanda Brum. Tem. Fernandinho. Fernandinho. É tudo feia. É tudo repetitivo. Pena que não dá pra ficar deixando os próprios inos, porque é no mercado de direitos autorais. Ah, então. Verdade. Mas quando coloca, eu tô por cima lá, né? É, eu vou tentar pegar e... É. Gente, vocês têm que correr lá no vídeo da Tice. Depois corre no meu, gente. Gente, por favor. É collab todo dia agora. André, você viu o que aquela amiga comentou pra mim? Ah, gente, eu achei super maravilhoso da gente fazer uma collab, tipo nós três. Você entendeu? Mas assim, um exemplo. É tipo um desafio. Cinquenta reais a gente tem que fazer, tipo um almoço, alguma coisa de comida com cinquenta reais. A gente vai no mercado, a gente não pode gastar mais do que cinquenta reais. Nossa. E vê quem consegue fazer, tipo, você entendeu? Dá pra marcar pra já esse negócio. Então, já vou marcar, gente. Eu quero chegar nos três mil inscritos. Logo, logo. Logo, logo. Nome de Jesus. Então, bora lá. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, meu do pé tá tão alto que não tá nem aparecendo meu cabelo. Vou erguer aqui o cabelo. Não, eu falei pra ele, filho, não vai cair. Porque ele não quis colocar nenhuma presilinha aqui pra segurar. Ele falou, mãe, eu enchi de laque. Não vai cair. Eu quero ver o que eu começo a pular lá. Tá pra ver, tá bem rotadinho. É. Então, vamos. Se cair, caiu. Só a presilha na orelha e acabou. Não vai cair, não. Não, não vai cair. É que o jeito que ela tá pulando, acho que ela vai entrar no poder rodando. Em nome de Jesus. É hoje. É hoje que eu vou ser revestida com manto lá e sapatinho de fogo. Você vai ver. Gente, que movimento. Bora lá. Bora lá pra um culto abençoado. Buscar a bênção. Concretizar a bênção da neguinha. Vai, mãe. Olha ela, gente. Olha isso. Uh, vira o cabelo lendo. Ó. Maravigold. 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 A segunda. Camada. Ó. A segunda. E o Brasil. Ah. E o Brasil. E o Brasil. E o Brasil. Música Música Gente, já é outro dia por aqui Já são 12 e 54 12 e 54 Eu estou indo levar o Matheus no colégio Está chovendo hoje Deu uma esfriadinha Filho, desligou a hora aí pra mãe Deu uma esfriadinha também, gente E o Matheus está indo Encapotadinho ali, agasalhadinho E está uma chuvinha bem levinha Gente, nem desmanchei o meu cabelo ontem Da igreja ainda, olha pra vocês verem Que nem bagunçou O Caio deve ter colocado um litro De laque aqui, só pode Mas eu também, na hora de dormir, gente Eu usei aquelas Toquinhas de cetim, sabe? Que eles falam que Conserva o cabelo Não deixa ficar tudo embaraçado Eu não gosto de dormir lá não, acho feio Mas como eu não queria Lavar o cabelo por conta do laque Eu falei, eu vou colocar Ver se aquilo lá vai resolver mesmo Que dizem que Quando a gente faz escova no cabelo É só ficar com aquilo lá Que a escova amanhece bonitinha, né? Gente, olha aqui meu cabelo Olha aqui Olha em cima aqui, ó O topete Não tem uma presilha, gente Ó Está vendo? Não tem uma presilha segurando É só laque mesmo Segurando o topetinho E daí, gente Não bagunçou mesmo Outra coisa que eu ia falar pra vocês É na hora que eu saí da escola Passei a pegar o meu marido Por conta que está chovendo O meu cunhado tinha ficado com o caminhão E encontrei já a Tiziane A minha sogra e a tia Neguinha Já chegando no hospital Elas já estavam, na verdade, né? Na esquina descendo já do carro Que o meu sogro havia levado elas E minha tia Agora há pouco eu conversei com a Tice Ela ainda estava aguardando o internamento Aí eu ia até pegar as meninas lá na casa dela Mas está chovendo E a Ana disse que não Que elas estão debaixo das cobertas Assistindo televisão Que elas querem ficar quietinhas lá Aí eu vou conversando com a minha prima, sabe? Se de repente Ver que vai demorar um pouco no hospital, né? Porque daí também tem o cafezinho da tarde Alguma coisa Aí a gente vê certinho Se organiza que ela mora pertinho de casa, né? Eu dou um pulinho lá e pego as meninas Mas, enfim A Ana não quis A Ana já está ficando mocinha, né, gente? Já que é o cantinho dela Mas não quis ir em casa Também o dia está bem preguiçoso Deve ser isso também, gente Agora eu vou levar o Matheus E esse vídeo aí, gente Eu vou soltar ele aí Com dois dias, né? Porque Eu iniciei ele ontem Que eu gravei pouquinho ontem E vou continuar ele hoje Então eu vou soltar ele só amanhã pra vocês No caso eu vou estar soltando esse vídeo Liberando ele na quinta-feira Gente, estou pensando também Estabelecer um horário fixo Pra soltar vídeo com vocês Tipo umas oito e meia Nove horas, sabe? Meio que junto com a minha prima Que daí vocês terminam de assistir um vídeo E já correm no outro Porque daí já pega o embalo, né? Já vai lavando a louça Lavando o banheiro Assistindo aí a família E é isso aí, gente Bora lá pra mais um pouquinho Da minha rotina, tá bom? Não pense que tua vida acabou Não pense que o céu desabou Pois contigo Deus está Só Ele que te ama e te quer bem Entregue tua vida a Jesus Que Ele vai mudar Não pense que o céu desabou Não pense que o céu desabou Não pense que o céu desabou Pois contigo Deus está Só Ele que te ama e te quer bem Só Ele que te ama e te quer bem Entregue tua vida a Jesus Que Ele vai mudar Jesus Liberta os oprimidos Jesus Liberta os viciados Jesus Salve a minha família Só assim tudo vai Mudar Mudar Gente, voltei aqui de novo E deixa eu falar pra vocês Daqui a pouco eu vou tomar um banho Lavar esse cabelo Porque olha isso aqui, gente Ainda não desmontou Mas eu já cansei do tupete Enfim, gente Ainda continua chovendo Aqui na minha cidade Deu uma esfriadinha, gente Até coloquei uma blusinha agora E eu estou Gente, numa bagunça Aqui nessa sala Eu vou até virar aqui Pra vocês verem Ó Eu estou organizando Uns Uns caderninhos assim De leitura, sabe? Pros meus aluninhos Deixa eu ver se vocês De leitura É a letrinha E daí tem um textinho E daí vem palavrinhas E eu achei muito bonitinho Então eu vou montar Um caderninho de leitura Para cada aluno meu E eu estou aqui, gente Olha aqui E daí Gente Deixa eu explicar pra vocês Tá me dando um trabalho Porque eles não saíram todos Do mesmo tamanho Todas as letras Então tipo assim Saiu assim Tipo o A e o B Saiu tudo igual O C e o D Saiu tudo igual Então eu estou separando Todas as fichas Assim, ó Igual aqui, ó Eu separei todas Todos os textinhos Do C e do D Eu tirei da apostila Estava as apostilas Tudo separadinho Mas, gente Estava me dando muito trabalho Para recortar Então eu prefiro Separar tudo Que daí eu já consigo Recortar uns 4, 5 Cada vez que eu pegar a tesoura, né? Senão amanhã Eu vou estar com bolha no dedo E assim, gente Eu preciso deixar Umas coisas bem organizadas Adiantar algumas coisas Que eu pretendia fazer Com eles esse ano Eu quero ver se eu consigo Adiantar isso Eu preciso Organizar isso Até segunda-feira Porque terça-feira É meu conselho de classe E daí Não posso falar ainda, gente É... Só semana que vem Que eu posso contar Mas, enfim É... Eu estou aqui Estou sem o carro Porque o Meu marido Precisou ir trabalhar Com o carro agora à tarde Porque tem um dos caminhões Que está na oficina E meu cunhado Acabou ficando com o caminhão E, gente Deixa eu contar pra vocês Pra quem me acompanha nos vídeos aí Já observaram Que eu já tentei Em alguns lugares Procurando o tal Do álbum da Copa Pro Matheus E eu não consegui encontrar No dia que eu fui fazer A matrícula dele Matrícula não Que eu fui solicitar a vaga Que eu fui preencher Os documentos lá Me pediram Me pediram nada não, gente Estou doida Não é nada disso que eu ia falar Eu fui com ele Numa outra loja Procurar o álbum da Copa também Não tinha E ele vem pedindo muito, gente E os priminhos dele Tudo eu já tenho, sabe E eu falei Meu Deus Eu não consigo Então o que eu fiz, gente Eu comprei o álbum Pela internet Só que eu não contei pra ele Porque vocês sabem Que o Matheus É uma criança Muito, muito ansiosa E hoje Antes dele ir pra escola Ele ainda falou Mãe Você que vai me buscar Na escola Falei Sim, filho Eu acho que sim Ah, porque eu queria Comprar pelo menos A figurinha Já que a gente não acha o álbum A gente podia comprar a figurinha Mas aí Gente Deixa eu falar pra vocês Eu comprei pelo Magazine Luiza, né E daí disse que ia chegar Amanhã à tarde E já chegou Na loja Aí quando chegou a mensagem Eu mandei Uma mensagem pro Caio Caio, dá um pulinho com a mãe Lá no Magazine Pra me buscar o álbum do Matheus E chegou, gente O álbum já está aqui Mas eu nem tirei da embalagem Tá embaladinho o Magazine Luiza Dentro da sacola do Magazine E eu Não vou buscar o Matheus na escola Quem vai buscar ele lá no colégio É o Caio Porque como eu falei pra vocês Eu tô sem carro, né E quando ele chegar Gente Eu quero gravar pra vocês Como que vai ser a reação dele Recebendo o álbum Mas gente O Matheus Ele é assim Ele é uma criança Que ele não demonstra Eu Se eu ganhar alguma coisa Nossa, eu pulo Eu grito Sabe Ai, que delícia Que gostoso O Matheus não O Matheus Ele fica meio assim Que sabiado Sabe Fica meio envergonhado É o jeito dele mesmo Ele não consegue expressar Gente Aquela alegria Felicidade Sabe Ai, vamos fazer um passeio Vamos fazer um passeio Que ele queria Não consegue sair pulando Alegre, feliz Vou me trocar Não Ele é bem fechado Porque é o jeito dele Então eu vou gravar Tudo pra vocês Mas daí vocês vão observar A reação dele Tá E é isso aí, gente Eu vou continuar aqui Estou criando coragem Quer ir lá colocar Uma água no fogo Fazer um cafezinho Gente Com esse friozinho, né Mas também quero tomar banho Mais cedo Pra lavar meu cabelo Aí eu não sei Se eu faço café primeiro Ou se eu tomo um banho primeiro Ou se eu recorto Mais um pouco aqui Gente É tanta coisa E eu tô aqui Já assisti o vídeo Da prima Tice Já assisti o vídeo Da prima Vanessa E agora Eu estou assistindo O vídeo da Da casinha da Nath Vídeo da Nath Né E daí também Ainda falta Eu assistir o vídeo Que eu não assisti Nem ontem Nem hoje ainda Da Sueli também Que eu amo E é isso aí, gente Eu vou aqui Seguir aqui Sem muita coisa Já organizei a casa Lavei o chão da cozinha Porque fomos fritar Uma bistequinha Bistequinha não Uma costelinha de porco Na hora do almoço Gente, o negócio explodiu Mas pensa que Gordura pra todo lado Aí eu tive que limpar A exaustor Limpar O Caio também me ajudou Bastante na cozinha E daí eu lavei o chão Lavei ali fora Organizei E é isso daí, gente Como que foi sua tarde, Teteu? Eu vou pegar o álbum Hã? Que álbum? Eu sei que você comprou Oxe Comprei aonde, filho? Mãe tá saindo sem carro hoje Eu sei que você comprou Não, pode ser uma chuteira Será que é o álbum? Será que é o álbum? Ele jogou o verde Hã? Eu falei, não tá não O que que é, filho? Mostra aí o pacote Mostra a embalagem Mostra a embalagem, filho Não, do outro lado De ponta cabeça mesmo, gente Meu Deus do céu Eu sabia que é Como que você sabia? Você conhece a mãe que você tem, né? Não, tá na pizzaria Abre pra gente ver Meu Deus Que coisa mais linda Olha que o Kai Tá mais curioso que você O Kai tá ali, ó Vem segurinha já Deixa ele contar Vem quantos envelopes vier Cuidado que não caiu dentro do sofá Já Quantos envelopes? Dez 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 envelopes, amor Vem quantas figurinhas Que a gente quer dar Quatro É cinco cada um Cinco Topinho Cinquenta figurinhas Cinquenta figurinhas Caraca Deixa eu ver Agradece, ó Vai agradecer a mãe Pô Deixa o papel também É, deixa o bichinho Era isso, filho O que você queria? Ficou feliz? Uhum Olha aqui A mamãe Deixa eu ver se a carinha De sem vergonha Você ficou feliz? Gente, eu falei pra vocês Que ele é todo tímido Se é eu, filho Que ganha alguma coisa Que eu quero Meu Deus Já eu faço maior que o Marcel Já sai tudo feliz O Caio, então Se ganhar algo de presente Assim que é o que quer, né, Caio? É Já veio dourada Já veio dourada? Posso abrir um? Posso abrir um? Um só Um só Filho, já veio uma dourada mesmo? Ou não? Já veio uma dourada, gente Tem quem também? Tem, ó Nossa, filho Mostra aí, filho Essa é linda, hein? Prazer no Brasil Trazer mais perto Nossa Que linda, hein? Agora sentar ali na mesinha da sala, ó Eu ainda continuo aqui na guerra Do recorte aqui E o meu mocinho já tá ali, ó Todo empolgado com o álbum Já tá colando, filho? Olha, bem quentinho Você não tá lá errado, hein? Qual é a ouro que saiu aí, filho? Deixa eu ver Gente, Matheus ainda continua aqui Nas figurinhas dele Agora, gente Não chega as minhas bagunças aqui, né? Agora tem as baguncinhas dele também, gente Olha as baguncinhas dele Gabriel, todas, filha? Tem alguma ainda? Nenhuma repetida? Meu Deus do céu Não tá achando, filho? Que figurinha aqui é? Mostra aí pra mamãe É uma ouro Gente, ó Tô bebendo um cafezinho Que o Caio fez E deixa eu falar pra vocês A Tiziane acabou de sair aqui de casa Nem gravei Porque nós já começamos a conversar Ela entrou, sabe? Deitou um pouquinho no sofá E tá tão chororô, gente Fiquei morrendo de dó E conversei bastante com ela Expliquei pra ela Que a partir do momento Que a gente entrega um problema Que a gente tem Que a gente não consegue resolver E a gente entrega nas mãos de Deus A gente tem que confiar Agora, eu confio em Deus Mas devolve o meu problema aqui Que eu vou sofrer por ele Não pode É difícil Nós estamos preocupados Nós estamos tensos Mas a gente também tem que confiar, né, gente? Ai, gente Eu sou tão tranquila nessa parte Meu Deus Aí eles vieram aqui buscar Umas cadeiras, sabe? Que a gente trocou lá da pizzaria E as cadeiras que vocês sabem Que tá ali na frente E eu mandei uma mensagem Porque eu tava morrendo de dó, gente Porque choveu Ela ia pegar umas cadeiras Minha sobrinha ia pegar umas cadeiras Não é, agora tem essa aqui da Coca-Cola Mas é nesses álbuns que compra também? Coca-Cola Oxi Fica no... Salão Código de barra? Não, eu não gosto Sei lá, gente Esquisto Coca Ah, tá No envelopinho da Coca-Cola? Ah, meu Deus do céu Agora, fora da Copa Ainda tem da Coca-Cola Ninguém merece Mas é isso aí, gente Eu coloquei umas batatinhas pra cozinhar Ali, não sei o que eu vou fazer de janta ainda Amanhã cedo o Caio tem que me levar na escola Porque ele tem cliente amanhã cedo E eu preciso Amanhã eu estou sem carro Então, ele vai me levar na escola E é isso daí Um cafezinho Pra gente encerrar E... Eu estava aqui Já assisti Já atualizei alguns vídeos Controle, filho Tá embaixo ali do... Das fichas da mamãe aí É que a gente vai Não vai dar um bagunçado Tá tudo certinho Aí, ó E é isso daí, gente Continue ligadinho aí Não perca... Ó, eu lá, ó Não perca, gente Os vídeos Eu já tinha mostrado Eu já tinha mostrado, né, gente Um espelho grande que eu coloquei aqui Já sim E é isso aí, meus amores Deixa eu terminar de tomar meu cafezinho aqui E ver o que eu vou inventar de janta Eu já tinha mostrado